Irmão Monte em tristezas se os teus problemas te fazem chorar Irmão Deus tem contemplado o teu sofrimento e vai te ajudar Te ajudar Irmão Todas tuas lutas que aqui tens passado registrado estão Irmão Quando o céu chegares, uma linda coroa tu irás ganhar Coragem, irmão Coragem Levanta a cabeça, deixa esta tristeza, alegre o coração Deus está ao teu lado e tem escutado tua oração Coragem, irmão Coragem, irmão Coragem Irmão Já está chegando o fim da jornada da igreja aqui Irmão Tua cruz pesada por uma coroa, vai trocar ali Coragem, por uma coroa, vai trocar ali Verás Que valeu a pena ter aqui sofrido sem negar Jesus Irmão Coragem, amor A eternidade para você era a linda lá no céu de luz Coragem! Coragem, irmão, levanta a cabeça, deixa esta tristeza, alembra o coração Deus está ao teu lado e tem escutado tua oração Coragem, irmão Coragem